Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Mas eu cobre sem fama e sem glória, sem riqueza, mas com destrebor. E homens confiantes na vitória, na nobreza, na fé e no amor. Mas eu livre, modesto e valente, só a coragem do seu fundador. É que fez do independente um pequeno gigante do interior. Felipe, 70 anos de história, tradição, o independente comemora em grande estilo, com uma grande festa. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória dentro do independente. Era torcedor e agora é diretor. Como é que foi essa transição? Com certeza, Denis. Eu vim a convite do presidente Lucas, eu conheço ele desde a infância. O Edinho, o ex-vice-presidente, também me convidou. Eu vim fazer parte dessa história, ralar um pouquinho junto com eles. Eu acho que é sempre um aprendizado, é na nossa vida. E eu estou aí, estamos lutando, estamos trabalhando para o acesso agora em 2014. Agora você como torcedor tinha só uma responsabilidade, ir arquibancada e torcer. E agora dentro do galo? É diretor, assessor, conselheiro, enfim, tem várias funções, né? Eu sempre brinco, eu só não lavo banheiro e não frito o ovo. O resto eu faço de tudo, financeiro, faço parte do conselho, secretário do conselho. Mas estamos aí, estamos aí. O nosso grupo está grande agora. Somos em 60 conselheiros, somos em aproximadamente 15 diretores atuantes. Então está bem legal. Estamos dividindo as funções. Agora a gente abriu o leque aí, tem muita gente ajudando. Felipe, nós estamos vendo imagens do título do independente da segunda ano, em 2011. Fala um pouquinho da emoção dessa conquista e onde você estava nesse momento? Eu estava na arquibancada, assistindo o jogo aqui com o meu pai. Foi emocionante, em cima do capivariano, foi bem legal aí. E vamos tentar o título de novo esse ano aí. Antônio Oni, 70 anos do Galo e você faz parte da nova geração, né? Da nova guarda. Gostaria que você falasse um pouco desse sentimento que você tem com relação ao independente. É, o independente, para mim, representa bastante. Nós somos torcedores e agora junto à diretoria jovem. E nós estamos com um planejamento, uma estratégia aí para esse ano 2014, almejando o acesso. E esperamos aí junto aos parceiros, os patrocinadores e todo o pessoal jovem que está empenhado nesse projeto, para que a gente possa estar fazendo esse acesso e garantir aí aos torcedores bastante brilho, bastante alegria. Tem muita diferença? Está torcendo na arquibancada e de repente você se vê com responsabilidade de um diretor, de um conselheiro. Muda muita coisa? É, a gente tem que separar um pouquinho. A gente trata de uma parte profissional. Como torcedor, a gente move um pouquinho o coração, mas dentro dos bastidores, que é como a gente acaba falando, é ali que sai todos os resultados, o empenho do pessoal. A gente trata com profissionalismo e de uma forma mais técnica. Eu, como diretoria de obras, nós estamos aí com alguns planos, os projetos para estarmos melhorando os estádios, para a gente poder trazer a acessibilidade a todos e também que a gente possa estar trazendo uma modernidade aqui para a cidade a curto, médio e longo prazo. O que você espera do Galo para 2014 nessa Série A3? 2014, um Galo vibrante. Conto com a torcida de todos e principalmente a presença da família aí dentro dos estádios, para que a gente possa estar fazendo bonito e representar a cidade. O Galo vai prometer esse ano de 2014. 2014, eu garanto. Erigido por homens capazes Trabalhando sem nada temer Defendido por atletas audazes Por suas cores lutam até morrer Apoiado na sua torcida Que o incentiva com o coração Preto e branco é a sua bandeira É o Galo de Mineira Conquista de campeão Independente Ronald, estamos entrevistando e falando com a nova geração do Independente. Então o seu rosto, a partir de agora, passa a ser conhecido como diretor do Galo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o dia a dia, o que você faz, dia de jogos, corre pra lá, corre pra cá, sempre uma correria, né? É, a correria é grande, como todo mundo sabe, a nova diretora do Independente veio da arquibancada. Somos o pessoal que éramos torcedores, continuamos sendo. E pela essa paixão no clube, a gente resolveu entrar de cabeça e participar do clube em si. E estamos aí, o dia a dia é correria, correria de jogador, correria da alimentação. É o dia a dia de um clube normal, numa terceira divisão de paulista. Tá certo, o que você espera como torcedor pra 2014, ou como diretor, dirigente, desse time que estreia no paulista? A expectativa é grande, ano passado a gente quase subiu, quase tivemos o acesso. Vamos ver se esse ano a gente consegue o acesso, aí vem bastante surpresa, e estamos bastante otimistas. Tem saudade da arquibancada ou não? Tenho, tenho muita saudade da arquibancada, mas agora eu me sinto mais útil pro Independente. Mas estamos na arquibancada também. Independente, independente, seu próprio nome conta a sua história. Foi a vibra de um presidente com força e coragem que o levou à glória. Vai crescendo com dinamismo, quem viveu e que guarde na memória. Pra frente, independente, vitória, vitória, vitória. É, Dinho, toda a reestruturação do Independente da velha pra nova guarda também passou por você, né? Sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Boa noite. Boa noite, Denis. É um prazer voltar a falar com vocês, né? Depois de um período aí afastado. É verdade, a gente fez um trabalho bonito aí no início do ano passado, né? E conseguimos fazer uma ótima campanha à frente do Independente. Eu me lembro da primeira entrevista que eu te dei no dia que a gente foi eleito, eu e o Lucas, por aclamação. E ali existiam muitas dúvidas à frente do que seriam os rumos do Independente no campeonato do ano passado. A gente fez um campeonato maravilhoso e no finalzinho a gente acabou deixando a desejar e não conseguimos o acesso. Que era o nosso maior sonho, né? E acredito que de todo mundo que estava ali naquele projeto, naquela força, naquela ânsia de fazer o time voltar a aparecer no cenário. E foi um trabalho legal feito aí pela diretoria. 70 anos, festa, confraternização. O que significa o clube Independente, o futebol clube, para você? Olha, o Independente foi o primeiro clube, assim, que eu posso dizer, profissional que eu joguei. Quando eu tinha 15 anos, no ano de 2000, eu disputei o campeonato paulista pelo Independente. Clube que eu tenho um carinho muito grande. Então, participar da história do Independente dos 70 anos é uma coisa que, como diz aí na gíria, não tem preço, né? O que está caminhando, as pessoas que estão aí são honestas, né? A gente vai conseguir chegar melhorando aos pouquinhos até onde talvez o Independente mereça chegar, né? Pela história e pela dificuldade que todas essas pessoas que estão aqui passaram. Nasceu pobre, sem fama e sem glória, sem riqueza, mas com destemor. De homens confiantes na vitória, na nobreza, na fé e no amor. Nasceu livre, modesto e valente, só a coragem do seu fundador. É que fez do Independente um pequeno gigante do interior. Marcelo, recebi a incumbência de entrevistar os novos galistas, a nova geração. Então, fiquei meio na dúvida. E o Marcelo, faz parte da velha ou faz parte da nova geração? Boa noite. Boa noite. É um prazer falar com todos vocês. Na verdade, eu me considero mediano. Talvez a nova geração ficaria melhor, porque eu sou um adolescente ainda, um garoto. Então, tenho muita linha para queimar ainda. Marcelo, em 2011, você foi o presidente que conquistou, junto com a sua diretoria, o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, que deu acesso para a Série A3. Enfim, fale alguma coisa sobre esse campeonato, que teve de tudo, né? É, realmente foi um sacrifício muito grande. A gente conquistarmos o tricampeonato da 2ª Divisão pelo Independente Futebol Clube. Juntamente, eu como presidente, o Lucas, atual presidente, era meu vice na época. Juntamente com todos os diretores, abenegados, patrocinadores, torcedores que colaboraram. Então, o Dr. Roberto, no caso, colaborou bastante. Júlio Massorano, especial, Roberto Martins. Enfim, foram tantas pessoas que colaboraram, que o grupo realmente foi um grupo vencedor. Não só subimos a equipe, como conseguimos ser o campeão. De uma divisão tão difícil, do campeonato, com 48 equipes. Foi difícil, não foi fácil, todos sabem. Então, realmente foi difícil, mas foi um prazer, foi uma alegria muito grande. E, graças a Deus, conseguimos nosso objetivo, que foi o título e o acesso. O que significa o Independente para você? Olha, é parte de uma história, mas o Independente na minha vida é o que eu digo. Eu sou primeiro, eu sou torcedor independente e depois eu torço para outros clubes. Mas o Independente significa muito na minha vida, porque foi ali que eu comecei. Eu era um simples torcedor de arquibancada, participava. E ali comecei a gostar do clube, me identifiquei com a torcida. Fez parte da minha história e eu cresci junto com o clube. E é uma alegria muito grande, porque você consegue concatenar ideias, você consegue agregar amigos. Então, é uma alegria muito grande poder ter sido presidente e esse clube fazer parte da minha história, desde a minha infância, digamos. Faz parte do Conselho Fiscal também, então é uma alegria muito grande poder servir esse clube. Diregido por homens capazes, trabalhando sem nada a temer. Defendido por atletas audazes, por suas cores lutam até morrer. Apoiado na sua torcida, que o incentiva com o coração. Preto e branco é a sua bandeira, é o galo de primeira conquista de campeão. Independente, independente. Lucas, grande festa, a comemoração dos 70 anos. Para você é um privilégio participar e presidir tudo isso. Com certeza, boa noite, Dennis. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande fazer parte dessa festa linda. Acabei de chegar agora, viu? Lotado já o clube. É uma alegria imensa, eu só senti no dia de hoje. Fala em um grande momento que você viveu no Independente como torcedor. Como torcedor foi no jogo contra o Votoporanguense, em 2011. E teve o jogo contra o Rio Preto esse ano também, que é a classificação nossa para a segunda fase. Mas acho que aquele jogo contra o Votoporanguense, que o prefeito tinha decretado, feriado na cidade. Chegamos lá, era clima de libertadores, torcidos esperando o ônibus jogado, chegando, tacando pedra, agarrafada. E saímos de lá com uma vitória que todos duvidavam. E chegamos no outro domingo ganhando e subimos a Série A3. Nós estamos com o salão lotado. Dá para ver nas imagens todo mundo comemorando a velha e a nova guarda. Qual é o sentimento que te reserva quando vê essas imagens? Cara, eu sinto uma alegria, uma emoção muito forte mesmo. Porque eu não esperava, quando eu fui conversar com o seu alvo, eu falei assim, ó, precisamos fazer essa festa de 70 anos, eu quero trazer a velha guarda de volta. Os antigos torcedores galistas, os abnegados, sempre nos ajudaram. Então, para mim, é uma emoção enorme mesmo, Denis, que não tem palavras para dizer. Só tenho que agradecer a vocês, a imprensa, a todos que estão participando nessa noite aqui hoje. Tem saudade da arquibancada? Eu digo assim, eu sou um torcedor presidente, eu não sou um presidente, assim. Porque, querendo ou não, eu não assisto o jogo das cabines do pré-dama, assisto o jogo do chão ali do alambrado, que eu costumo sempre sentar. Assim, a saudade às vezes tem quando tem a pinta dos problemas, né? Que tem, pô, e agora? Como que vamos resolver mais? É, como eu falo, eu sou um torcedor presidente. E você sempre torcedor, o presidente vem abaixo, o primeiro é torcedor. Nós estamos vendo algumas imagens da Copa Energia UC. Onde você estava naquele dia? Naquele dia, eu era um dos responsáveis pela torcida guerreira da Nação Galista. Em 2005, eu com meus amigos, que hoje fazem parte comigo, o Vitor, o Nestor, nós falamos, vamos fazer uma torcida organizada para o Independiente, e estava sem torcida. Conversando com antigos torcedores, olha, tinha guerreiros, vamos reativar guerreiros. Para mim, é uma emoção muito grande, cara. Lembrar em 2007, campeão, os dois jogos contra a Inter, que nós ganhamos o Bragadão, o Limeirão. Torcida do Galo muito bonita de se ver. Foi um dos títulos marcantes, mas como em 99 também, eu lembro muito bem, apesar de ter pouca idade, eu lembro muito bem como foi em 99, quando subiu para a Série A3, com o Edson só técnico, o Negrete, o Carioca, o Buseto, o Nil, o Edmar, vários jogadores que faziam parte daquele elenco. E em 2011, que tem o Parraga, o Diego como goleiro, o Jean, entre outros jogadores, o Matheus, o Felipe Nunes. Em poucas palavras, o que o torcedor pode esperar do Independente para este ano de 2014? Olha, eu creio que, se depender de nós, eles vão entrar com toda a estrutura que nós estamos conseguindo dar para eles agora. Mas creio que está sendo montado um time forte, que em alguns jogos amistosos já fomos elogiados por outras torcidas. Vamos brigar pelo acesso novamente. É tentar subir para a Série A2, que é um desejo nosso, de toda a torcida galista, que merece esse acesso. Com certeza nós vamos brigar pelo acesso, senhora. Independente, independente, seu próprio nome conta a sua história, foi a vibra de um presidente, com força e coragem, que o levou à glória. Vai crescendo com dinamismo, quem viveu e que guarde na memória. Conheço Terras de São Bento II. É um novo conceito de cidade planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas, anel viário rotatória Limeira Corderópolis. Realização, Grupo Ingep. Vendas Imobiliária Foster.